Economistas e varejo gaúcho vêm com bons olhos o pacote econômico anunciado na quinta-feira pelo governo federal. Medidas que incluem mudanças nos pagamentos com cartão de crédito, por exemplo, pretendem reaquecer a economia e diminuir o desemprego. Tem os pessimistas... Diante das perspectivas e da conjuntura atual, não tem nada que possa me levar a crer que vai haver uma melhora. Principalmente para os mais pobres. Para os mais ricos, a crise é sempre útil. E aqueles que sempre veem o copo meio cheio. O pior está passando nesse final de ano de 2017. Acredito que a gente vai ter um crescimento. Acredito que vamos melhorar ao final de 2017. Na tentativa de estimular a retomada do crescimento econômico, o governo Temer apresentou um pacote de medidas com foco nas micro e pequenas empresas. Na linha de frente, ações para a renegociação de dívidas tributárias e junto aos bancos. Além da desburocratização para o pagamento de encargos, como obrigações trabalhistas e previdenciárias. Essa última proposta ainda prevê agilização na abertura e no fechamento de empresas. Para esta economista da FE, o pacote pode ser considerado positivo, porque alivia a situação financeira das empresas. Mas pecam não propor soluções para a reestruturação da dívida das famílias. Nós só vamos começar a recuperar o crescimento que foi perdido nos últimos anos quando houver demanda e quantas empresas tiverem para quem vender. Nesse sentido, o que eu acho que falta no pacote é alguma estratégia de redução do endividamento das famílias. Isso envolve reestruturação de dívida, enfim, formas de renegociar as dívidas das famílias para que sobre mais espaço no orçamento familiar para o consumo. O próprio presidente da CDL de Porto Alegre avalia que as medidas têm um impacto basicamente no mercado varejista. A proposta que altera as compras no cartão de crédito, por exemplo, deve dar um novo gás ao setor. Com as mudanças, o logista vai poder oferecer valores diferenciados para a compra em dinheiro no cartão de débito e no cartão de crédito. Hoje nós vendemos o cartão de crédito e esperamos 30 dias para receber o dinheiro. E ainda pagamos taxas, pesadas taxas para as administradoras. E essa proposta do governo de reduzir o prazo para o dinheiro entrar, vamos dizer, com menor prazo, assim como já acontece em outros países, é muito bem-vinda. A gente tendo dinheiro no caixa com menor prazo, nós pagamos fornecedores, pagamos impostos, dependemos menos de dinheiro de banco e de pagamento de juros. Da maneira como foram apresentadas, as propostas devem começar a surtir efeito em no mínimo três anos, avaliam os especialistas. Até lá os brasileiros vão ter que torcer muito para uma vitória da economia brasileira.